troca da bateria, troca do cooler e pasta térmica e instalou o interruptor on off porque se apertar aqui na tomada não liga aqui está os jogos 4 players por favor aguarde enquanto o jogo é carregado ai é o seguinte, quando está os 4 players player 1, player 2, player 3, player 4 na ordem aqui nos encaixes fica 1, 2, 3, 4 player 1 player 2 player 2 player 3 player 4 player 4 player 4 player 4 cuphead agora aqui só player 1 e player 2, os controles estão desconectados por favor aguarde enquanto o jogo é carregado o controle não vai funcionar para funcionar tem que apertar esse botão que foi instalado aqui ó aqui atrás player 4 player 4 player 4 player 4 player 4 Player 2 Eu adicionei esse aqui também Por favor aguarde enquanto o jogo é carregado O jogo é carregado Aguarde, o acumulador está sendo encerrado.